Maluco Beleza Maluco Beleza Hoje o meu convidado, Maluco Beleza, é João Manzarra. Muito bem. João Manzarra, eu não tenho aqui nenhuma apresentação para ti, não se não recorde... Não é necessário. É? Não é necessário. Ainda bem que dizes que é outra vez, porque temos que explicar às pessoas que é a segunda vez que eu aqui estou. Queres explicar tu? Não, pode ser tu a explicar. Então eu explico. É a segunda vez que aqui estás, uma vez que, na primeira vez que cá vieste, nós tínhamos um João Manzarra com 29 anos e fustigado por um vírus maligno, do mal, que te toldou o espírito e a mente, para além da tua cara pareceres, enfim, um desterrado, e estavas com mau humor, estavas com bad vibe, estavas chato e estavas, à falta de melhor palavra, um coninhas. Porque foi uma prestação... Nada maluca? Miserável. E com muito pouca beleza. E com muito pouca beleza. Mesmo assim, vim ao programa. É verdade. Em tua consideração. E eu ficarei eternamente grato por isso. Acontece que, pela tua própria sugestão, decidiste vir cá outra vez. Porquê que não vês cá outra vez? Sim, senhor. Vimos cá. Ok. Vamos fazer um remake da nossa conversa. Se bem que eu não vou resistir a colocar algumas imagens... Ah, sim. Isso é que eu agradecia. ...do João Manzarra, a versão 29 anos, doente. Exatamente. Eu agradecia, de facto, que mostrasse essas imagens para as pessoas perceberem. A gravidade. Não, pá, eu estou mesmo... Estás doente, pá. Estou doente, estou com 39, estou a suar. Eu vou tentar. Fiz hoje uma tatuagem. Ah, fizeste uma tatuagem, isso é mentira. Fizeste. Hã? Eu já tomaste 300. Espera aí, espera aí. Agora é que a conversa vai tornar-se... Não, estou a gozar. Estou a gozar. Estou a gozar. Há uma companhia. Estavas assim. Sim. O que é que aconteceu? Apanhaste esse bicho aonde? Eu não faço ideia. Foi gripe? Não faço ideia. Gripe? Sim, foi gripe. Sabes quando estás muito espeturante e saem alguns elementos não agradáveis da da tua parte aqui, da garganta, também do nariz. Eu estava-me nessa fase e também já febril. Agora, eu pedi que regressasses... Não cortei o cabelo, pedi-te para não cortar o cabelo, não cortei, não cortei. Porque eu acho que a grande mais-valia nessa entrevista... Sim. Nessa entrevista... Fala-me o meu cabelo. É o teu cabelo. Fala-me desse cabelo. Ah, este cabelo... Sim. Houve alguma alteração a nível capilar? Cortaste alguma coisa? Porque estavas quase a entrar nos diretos... Não houve, repara que não houve. Houve apenas um corte de lado, mas em cima continua, com o mesmo comprimento, um comprimento que eu ando a explorar, porque eu tenho esta ambição, que é uma ambição que muitos jovens têm hoje em dia, que é de fazer um carrapito. Isso não tem outro nome? Assim mais... Um corte à samurai? Queres fazer um corte à samurai? Sim. Que é corte de lados e com carrapito. Assim que fizer o carrapito, depois corto-te um dia a seguir. Ah, é só para chegares lá? É uma meta. É como colocar a bandeira na lua. Ok. A minha bandeira é o carrapito. Já que carrapitei, agora cortar outra vez. Acabou. Pronto, faz parte. Nunca tive esse prazer. Eu também não. Nunca tive um carrapito. Pronto. Mas... E também há outra teoria. Sim. Que é a teoria do dead bod. Eu expliquei-te isso. Ah, sim. Que houve muita... Houve essa notícia, não é? Que de repente as mulheres afinal o que gostam é de homens com tetinhas e flácidos. Mas quem utilizaram para essa notícia do dead bod foi o Leonardo DiCaprio. E o Leonardo DiCaprio... Não é justo. Não é justo. Não é justo. Leonardo DiCaprio, além de ser muito bom ator, as mulheres gostam de talento... E tem muito dinheiro. E é muito famoso. Tem poder. E também tem os azuis. Tem um cabelo estiloso. Qual é o cabelo que ele tem? É o carrapito. Carrapito. Só que o carrapito dele vem com a cara dele. Sim, exatamente. E vem com o corpo dele. Eu ainda tento esconder um pouco a cara com a barba. Tento ir buscar aí também, para ter um árabe também pré-histórico. Sim. Curioso que tu já falaste disso. A tua barba é uma opção tua. Sim. Com a barba toda a gente, acho. Não, não, não. Há pessoas que são obrigadas. Não, não é isso que eu quero dizer. Ah, sim, desculpa. A tua opção pela barba tem uma justificação. É isso que eu te quero perguntar. Não me lembro de ti sem barba. Não é uma moda. É uma opção que tu tens na tua vida é ter barba. É medo. É medo do desconhecido. É medo de me ver sem barba. Mas já te viste, nunca te viste, não sabes como é que... Faz 17 anos, lembro-me. E como é que eras? Era virgem. Portanto, tens receio que ao tiras a barba, não voltas a ser virgem, porque isso não há só como uma operação. Os homens podem voltar a ser virgens. As mulheres podem, podem reconstruir o imã. Agora os homens não podem voltar a ser virgens. Portanto, virgem no sentido... Sim, eu entendo. Não. Estrutural da peça. Não, já está tudo muito presente na minha cabeça. Bom, vamos mudar do assunto. Claro. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 Obrigado.